Alô, acabou o nosso cruzeiro Felizmente Acabou, mas acabou Agora estamos aqui esperando os meus irmãos Forando Lá pegar o carro E depois a gente vai tentar Deixar as malas lá no hotel Porque o nosso cheque é só às 4 horas E depois vamos no Doce Mall Fazer compras E aí eu vou tentando mostrar o nosso dia pra vocês Tá bom? Música Chegamos aqui no Doce Mall Alugamos um carrinho a 6 dólares Daí você coloca a caldinha Na maquininha e aí ele libera pra você pegar o carrinho Eu vou mostrar pra vocês agora Vamos almoçar Acho que no Texas de Brasil Deu almoço só pra vocês também E vou tentar mostrar um pouco do nosso dia aqui Tá bom? Tem aquele outro modelo ali também Opa! Que é pra quem anda com criança Que é todo verde ali Daí a criança vai sentada E tem lugar pra colocar As compras Esse aqui cabra tipo um joguinho ali Para as crianças Muito legal A gente tem um canininho Que é uma matinha Que é uma manzinha Que é uma coça A gente tem um canininho Que pra mim o prato Daí eles estão servindo A carne É acho que é Depois eu mostro pra vocês certinho Mas aí tem arroz, feijão, tem fuchsia com vegetais, tem o camarão, tem salmão e as carnes e as carnes que estão oferecendo na mesa. Vamos a um banho porque começou a chover, deu 61 dólares e alguma coisa a conta, 49 o rodízio, mais 7% da taxa, mais 18%. É buffet livre, bebida inclusa, só que não valeu a pena, pra mim pelo menos. Não porque só o que tinha na carne, o que eu comi era picanha e tava meio, como é que fala, meio mal puçada. E comi camarão que tinha no buffet e salmão do fumado, mas não acho que vale a pena pagar 100 dólares. Então agora nós vamos para esse compras e eu mostro pra vocês. Não tá aparecendo tu aí. Vem de sair ali da Pink, comprei umas coisinhas depois de mostrar pra vocês. Vou mostrar no vlog, eu acho, não vou mostrar aqui. Não sei, vou pensar. E agora não sei onde é que a gente vai, a gente tá comprando chip, mamãe está comprando 2 dólares e 50 o chip dela com internet e número daqueles Estados Unidos. Eu vou mostrar pra uma semana, 7 dias no caso a gente vai ficar aqui. Daí foi esse valor, 32,50. Eu tô com bastante sale. Tipo, eu achei um moletom por 15 dólares. Eu gravei, eu experimentando eles no aprovador. Daí eu vou deixar o vídeo aí e os valores. Comprei 2 t-shirts e o moletom. Daí eu vou mostrar pra vocês e deixo aí os valores. Agora não sei onde é que vamos, mas depois vamos na Marshall. E eu quero ver se eu vou na Michael Kors ver uma bolsa pra mim, porque eu tô com essa bolsa da praia aqui. Da Victoria. Victoria's Secret. E daí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Chegamos no hotel. Depois eu gravo o tour pelo quarto do hotel pra vocês. É muito massa, muito grande. Tem sala, tem pia, tem... Ah, tem um monte de coisa. Depois eu mostro pra vocês. E depois eu vou gravar o... As compras que eu fiz hoje, mostrar pra vocês também. E as compras que eu fiz no outro dia, que eu não mostrei, eu acho. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou descansar um pouquinho, que eu tô morrendo dos meus pés. A gente vai jantar, vai comemorar o aniversário da minha cunhada. Aqui no quarto mesmo. Hoje eu tô esperando o pessoal chegar. E daí depois eu gravo pra vocês. Bom dia, dia. Acordamos já. Tá chovendo. Não sei o que faremos hoje. Estamos tomando café aqui no quarto. A gente foi no Marte ontem, daí a gente comprou umas coisinhas. Comprou umas coisinhas. Com um sanduíche, maionese. Vamos escolher pra vocês. Porque tem um... É tipo um peito de peruça aqui de frango com páprica, que é muito bom. Queria dar dica pra vocês. É tipo um peito de peruça aqui de frango com páprica. Daí ele é assim. Aí a gente comprou peijo suíço. Compramos esse pão aqui que é uma delícia, bem fofinho. A embalagem é igualzinha do nosso Puma aí do Brasil. Mas eu não sei se é igual ao pão. Aí tem cookies. Sucre abacaxi. Maionese. Tem donuts. Tem bolinho. Tem mais cookies. E esse é o nosso café da manhã de hoje. Hoje. Ou pelo menos de agora. Essa blusa eu comprei ontem, né? Não vou gravar ela pra vocês. A saia é... Renner. Cinta e tome. Molinha mesmo de sempre. E minha bolsa nova, Michael Kors. Olha que linda. Estamos indo almoçar. Não sabemos aonde. Mas eu vou mostrar pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Comi nesse restaurante aqui. Fica num hotel. Eu acho. Ou num prédio. Não sei. Depois eu mostro pra vocês o que é. Aí aqui são as opções de aperitivos. Tem massas. Tem esses pratos aqui com... De sumar. Aí aqui são os complementos do prato. Salada. Tem as carnes. Menu Kids. Os molhos. E do outro lado tem as verduras. Depois eu mostro pra vocês o que é. Já. Muito bem servido. Tá feio assim. Já comecei a começar a gravar. É... Uma carne com frutos do mar. Depois eu mostro o preço pra vocês. Eu pedi uma Amstel Light. Ela já levou uma garrafa já. E agora pedi uma Coca-Cola. E a gente vai comer. Depois eu mostro pra vocês. O mundo tem que ter corretora. É... Vou informar os preços pra vocês. Deu 40 dólares. Pra mim. É... 23 dólares o prato. Só que é muito bem servido. Tipo... É muita massa. Eu não comi. O prato inteiro. É... Vim com... Vim com camar... Vim com... Vim com... Vim com camarão. Vim com... Vim com... Vim com camarão. Vim com... Vim com vieiras. Vim com... Vim com... Marisco. E mais um monte de coisa. Lula. E... Pouvo. Acho que é que vem. 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 Toda a Coca-Cola que pode imaginar. Tem... Tinha no prato. Essa gambá foi servida. Eu não comi inteiro. Mas foi de 23 dólares. A Amstel foi... 26. E a Coca 2,50. Que é a Coca de latinha. Daí tem mais de 7%. Mais de 8% do... Chips. E deu 40 dólares. E agora na... Aí lá fora eu mostro qual que é o... Prédio aqui que ficou... O restaurante. É aqui na Collins Avenue. E tem também na Lincoln Road, eu acho. Tem também na Lincoln Road. Oh! Tem na Lincoln Road esse restaurante. Se der eu vou mostrar pra vocês depois. Tá bom? O restaurante é esse aqui. Oceanside Plaza. Sim, 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 sim. Mais um lugar aí. Agora nós vamos voltar pro hotel. Porque os meninos tem jogo do Grêmio pra assistir. Depois acho que vamos na Walmart. Vamos em algum lugar fazer compras de novo. Já que hoje não deu pra erro. Aí eu mostro pra vocês. A gente tá terminada aqui no nosso hotel. Aqui são os sabores de sorvete. Eu peguei esse sorvete de baunilha e foi R$6,99 com uma teste. É uma bola só. Daí tem opção de duas bolas e três bolas. Daí tem bolas diferentes. Chegamos no quarto. Eu vou mostrar pra vocês como prometido. Vou fazer o tour pelo quarto. E vou mostrar as comprinhas que eu fiz ontem. E que eu fiz no primeiro dia que a gente chegou em Miami. Antes de ir pro cruzeiro. Que eu não mostrei. Tá bom? Então vamos começar a porta de entrada. Daí saindo aqui pro lado tem um abajur ali. Aí aqui tem... Aqui do lado tem um banheiro. Aqui ó. Deixa eu ligar a luz aqui. Ó. Tem um banheiro. Tem vaso, toalhas. Ali tem uns kitzinhos. Shampoo condicionador e hidratante pro corpo. Aqui tem a pia. Uma pia mínima. Mas tem uma pia. Esse aqui é o segundo banheiro. É o primeiro banheiro do quarto. Tem outro banheiro grandão. Maior pra lá. Que é um espelho. E aqui tem o box. Esse aqui. Aí eu... Saindo aqui. Acho que aqui não tem luz. Temos um abajur. Isso aqui é um sofá. Que vira cama. Quando a gente chegou ele tava com um sofá. Só que agora como cai tanto domingo aqui. Ele virou uma cama de casal. Daí eles vão arrumar. Deixaram assim. Ali tem um espelho. Uma mesinha com abajur. Aqui um quadro. Daí tem esses... Tipo banquinhos. Mesinhas que dá pra ser usado. Aí aqui na frente do sofá. Do lado da porta. A porta tá ali. Vindo pra cá. Tem essa bancada aqui. Pra sentar. Mexendo no computador. Tem... Tem cadeira. Tem essa baita televisão, né? Baita televisão aí. Tem esse abajurzinho aqui. Tem o telefone. Aí aqui tem umas coisas que você pode consumir. Se você pagar, é claro. Daí tem copos pra vinho. Aí como eu falei tem isso aqui. Tem esse lugar aqui pra sentar. Que eu vou botar a mala dela. Mas é um sofazinho. Aí aqui. Tem a pia. Isso aqui é tudo que a gente comprou. Que a gente comeu ontem. Aqui. Aí a gente comprou... Pouques. Eu acho que eu já mostrei. Daí tem cafeteira. Aqui tem cafeteira. Tem esse aqui pra botar gelo. Tá ali no corredor. Tem a máquina de gelo. Aí tem canetas. Tem café. Todos os dias eu acho que eles colocam. Trocam, limpam. E colocam o café aqui. Daí aqui dentro tem um kit. Que vem com... Deixa eu mostrar aqui. Vem com isso aqui. Eu não sei o que que é. Mas eu imagino que seja um creme pra colocar no... No café. Aí vem um palitinho. Pra mexer. Que eles colocam uma colher. E aí tem mais açúcar e coisa ali dentro. Aqui embaixo é um espaço vazio. Que dá pra você guardar coisas. No caso a gente guardou ali. Que a gente comprou no mercado. Nós estamos comendo. E aqui do lado é o frigobar. Também tem bebidas do hotel. Esse aqui é do hotel. Esse aqui também. Essas águas aqui também. Essas duas a gente trouxe lá do cruzeiro. Aí ali a uva é nossa. O presunto e o queijo também. O suco esse aqui é nosso. Esse aqui também é nosso. Ai! E o Red Bull também é nosso. Aí o suco aqui do outro do coletivo também é nosso. O restante que tem dentro é daqui do hotel. Tá, agora faça o silêncio aí que eu tô gravando vídeo. Fale mais baixo. Temos uma dupla ali. Não para de falar. Que isso doidinha. Tá, deu, deu, deu. Aqui temos... Ai, para ainda. Tá, deu. Vamos lá. Aqui tem um guarda-roupa. Vou tentar mostrar mais de trás. Vamos ver. Temos uma mãe que tá no navio. Temos um guarda-roupa. E lá temos outro. Temos uma televisão. E ali temos uma escrivaninha com uma cadeira. Assim, ó. Puxa na cabeça. Aí aqui, dentro do guarda-roupa, temos um cofre. Cabelhos. Aí tem gavetas. Gavetas são assim. E aqui, como eu já falei, a escrivaninha. Aqui, ó. Aqui temos mais um guarda-roupa. Aí tem tava de passar ali dentro. Temos um roupão. Ali tem um ferro. Aí tem mais essas espações aqui. Aí, sonhando aqui, temos um... Como é que chama isso aqui? É... Criado-mudo ou é... Criado-mudo? Temos um criado-mudo com abajur. Daí a luz dessa peça aqui é só aqui. Só esse abajur. E aquele outro lá. Que acendem aqui nessa peça. Aí aqui é a cama, bem grande. Com cabeceira lá. Do outro lado tem um espelho. E tem mais uma... Um cadernudo com abajur. E aqui do lado. No meio das duas peças. Lá pra outra peça. E aqui tá essa peça aqui. Aí tem banheiro. Aqui tem banheira. E um monte de espelho. Aqui temos uma banheira. Espelheiro. Aí temos um espelhão grande. Embaixo temos o vaso. Aí aqui temos a pia. Aí também vem o shampoo condicionador e esse creme. Tem um lencinho. E aqui é... É... Toca de banho. Aqui é... Algodão, lixa e cotonete. E aqui é... Linha e agulha. E essas coisas tudo aí que estão em cima. São roxos. Daí aqui temos a pia. Mais espelhos. E é isso. Cinco quartos. Gigante. Estamos em três pessoas, tá? Eu, a mãe e o Caetano. Caetano estão dormindo lá no sofá. E eu e a mãe estão dormindo na cama. E é isso. Agora eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. Tá bom? Tchau.